Voltamos com o Alerje Debate no programa de hoje, nossa conversa sobre câncer de pele. A gente sabe que o sol é importante para a nossa saúde, mas a exposição excessiva a ele pode trazer riscos ao nosso corpo. Além de provocar envelhecimento precoce, ele pode gerar lesões nos olhos e na pele, que nos casos graves são diagnosticadas como câncer. O Instituto Nacional do Câncer registra cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, num país como o nosso, com alta incidência solar durante todo o ano, a proteção é fundamental. E quem está comigo no Alerje Debate de hoje para esclarecer e destacar os cuidados que devemos ter com a nossa pele é o médico oncologista da Rede Dore, membro da Sociedade Brasileira e Americana de Oncologia, Daniel Mussi, e também a médica dermatologista e supervisora do Ambulatório de Cirurgia Dermatológica da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Luísa da Almeida. Agradeço mais uma vez a presença de vocês no Alerje Debate de hoje. Vamos continuar nossa conversa, então, falando aí sobre os cuidados com a nossa pele. No primeiro bloco, a gente já conseguiu pontuar alguma coisa em relação aos sintomas, mas os cuidados que as pessoas devem ter, procurar sempre um dermatologista, né, doutora Luísa? Não deixar nada passar, nenhuma alteração na pele passar, não custa nada ir lá verificar, porque como a senhora disse no bloco anterior, vocês gostam de dar mensagens positivas, mesmo falando que não é nada, né? Esse é o principal objetivo de vocês, então não custa nada o paciente procurar essa ajuda. Mas também, doutora Luísa, é importante o paciente que tem ali, identificou alguma pinta ou que tem muitas pintas, né, fazer um acompanhamento um pouco maior, né? Como que vocês da dermatologia trabalham, fazem essa avaliação no corpo de um paciente que tem mais essa tendência a pintas, a manchas, como que funciona? Tem alguns pacientes especiais, que são os pacientes que têm o diagnóstico de melanoma, que têm uma história familiar forte de melanoma, ou que têm muitas pintas, muitas pintas. Esses pacientes, eles são indicados, a gente geralmente encaminha para um exame que a gente chama de mapeamento corporal. Esse mapeamento são alguns dermatologistas que são especializados nisso. Eles fotografam o paciente como um todo, vai por partes, e aí eles vão acompanhando. Esse é um exame periódico, todo ano, ou de três em três meses, dependendo da indicação. Eles vão fazer essa fotografia e vão mapear as pintas. Porque o melanoma, como eu falei, geralmente aparece como uma pinta nova, ou como uma pinta que mudou de característica. Então, a maneira mais fácil da gente fazer isso é fotografar, comparar uma fotografia com a outra, seja do corpo ou da pinta. Se tem uma pinta que tinha umas características, que passou a ter uma coloração diferente numa área, aí ela fica suspeita. Então, esse exame é feito por um dermatologista, especialista em dermatoscopia, geralmente. Aí se chama mapeamento corporal, total. Ele é indicado para quem tem história familiar de melanoma, para quem tem muitas pintas, ou para quem tem história pessoal de melanoma. Agora, doutora Luísa, a gente fala aí muito assim, quando a gente vê uma pessoa clarinha, branquinha, né, realmente ela tem aí mais uma probabilidade de desenvolver esse câncer, e também em relação a brancos e negros, né, pessoas com pele branca e pele negra. Como que se dá essa diferença? Existe uma vulnerabilidade realmente maior? A pessoa de pele branca tem menos melanina protegendo o núcleo da célula. Então, assim, se essa pessoa tem mais dano solar se ela se expor ao sol, né? Então, o problema é toda a exposição solar. Mas, por exemplo, o paciente de pele negra, ele tem mais chance de ter o melanoma acral, que é o melanoma das mãos e dos pés, das unhas. Então, tem uma certa relação, sim, mas não. Não em todo o tempo. Até porque também pode ser uma doença hereditária, né, doutora? Sim, tem a genética influencia. A genética, né? Eu já vi paciente que é a mãe, o pai, dois irmãos, o doutor Daniel certamente já viu mais do que eu esse tipo de pessoa, mas a família inteira vai ter um melanoma, geralmente. Tem a parte familiar também. Então, isso acontece mesmo, doutor Daniel? É realmente assim que funciona? Sim, sim. A gente vê. Acho que um recado importante é que a maioria dos melanomas não tem característica hereditária, né? Não. Mas ter essa história na família, não só uma história pessoal, ou seja, o paciente que teve um melanoma tem risco de ter outros. Acho isso uma coisa importante. Então, mesmo que não tenha indicação de nenhum tratamento adicional, esse paciente tem que continuar no segmento, tendo sua pele examinada por dermatologista, tem que fazer um mapeamento, tem que ter esse acompanhamento. E história familiar também é um fator muito importante. Então, assim, a gente vê alguns melanomas ligados a mutações hereditárias, que estão ligadas, por exemplo, a outros cânceres, por exemplo, como o câncer de mama, mas isso não é a maioria. Esses dados que a Luísa falou, né? Quando tem múltiplas pessoas na família, levantam pra gente essa suspeita pra gente fazer alguns testes, pra ver se tem alguma mutação realmente relacionada a isso. Agora, doutor Daniel, o senhor que está envolvido aí, né? Em relação aos tratamentos, Como que está o desenvolvimento da medicina, tanto aqui no Brasil quanto no mundial, né? O senhor também faz parte da sociedade americana. Como que está o desenvolvimento da modernização, né? Dos tratamentos, está chegando aqui no Brasil. Como que o senhor pode falar desse panorama aí, dos tipos de tratamento, do desenvolvimento da medicina na área dermatológica, né? É, Priscila. Melanoma é um tumor que passou por uma revolução do tratamento nos últimos anos, principalmente na última década. Usualmente, o tratamento que a gente tinha, né? Preferencialmente, era com quimioterapia. Mas se viu, né? Que talvez o mecanismo de ação da quimioterapia não seja o ideal em alguns casos, em muitos casos, pra melanoma. E existe uma classe, né? Que é chamada de imunoterapia. O que ela faz, basicamente? As nossas células do sistema imunológico combatem as células tumorais do nosso rotineiro. No nosso dia a dia, se surge alguma célula diferente, as nossas células do nosso sistema imune vão lá e atacam pra isso não, pra essa célula não continuar se multiplicando. E aí se viu que é possível dar... Só que as células tumorais, elas têm mecanismos de disfarce, né? De poder se disfarçar do nosso sistema imune pra elas continuarem se propagando, se multiplicando e crescendo. E aí o que se tem feito, né? Já de um tempo pra cá, são drogas que tiram esse disfarce da célula tumoral pro nosso sistema imune. Ou seja, as nossas células de defesa conseguem reconhecer as células tumorais. E isso revolucionou o tratamento do melanoma, realmente, em relação ao que a gente tinha anteriormente. O Brasil é um lugar onde a coisa tá bem avançada. Quando a gente olha em relação a outros países, né? De primeiro mundo, quando a gente fala de Estados Unidos, Europa, as principais drogas, realmente, a gente tem elas disponíveis no Brasil. O grande desafio, claro, é estar disponível não só no sistema privado, quanto no sistema público de saúde. Isso é uma coisa super importante e que a gente luta bastante pra isso ter, porque são drogas que mudaram o panorama do melanoma. Essas drogas estão começando a chegar no sistema público. Antigamente, elas não estavam presentes, a imunoterapia ainda não tinha, mas pra melanoma, isso já tá começando a ser feito de modo gradativo, que pra gente é uma grande alegria, uma grande vitória, a gente poder dar pros nossos pacientes o melhor tratamento. Então, hoje, o nosso pilar do tratamento pra melanoma é a imunoterapia, ainda com outras opções que a gente tem na nossa prática. Que bom, né, doutor? Reforçando, mais uma vez, que é um tipo de câncer que tem cura, um parado aí na medicina, mas reforçando ainda mais essa resposta, né? É sim. É gratificante pra gente fazer um tratamento com uma resposta muito grande pro paciente e ter todos os nossos pacientes tendo acesso aos melhores tratamentos. Doutora Luísa, a gente falou no bloco anterior sobre as formas de proteção dos cuidados que tem que ter. Protetor solar é o básico aí que a gente tem que usar diariamente, né? Mas aí eu queria que a senhora reforçasse, por exemplo, pessoas que trabalham expostas ao sol, por exemplo, né? Ou que praticam atividades físicas. Tem que ter um cuidadinho ali melhor, um cuidado melhor em relação a repor esse protetor solar? Sim. Quem trabalha exposto ao sol ou quem pratica atividade física no sol, tem que reaplicar, tem que ser muito regrado na parte da reaplicação, geralmente de duas em duas horas. Mas, por outro lado, assim, a vida real é diferente do mundo do artigo, né? Então, algumas vezes tem gente que tem dificuldade de lembrar, de realmente praticar essa regra de duas em duas horas, suou, reaplicou. Então, assim, existem alternativas. Tipo, existem camisas com UV, existe boné UV, aqueles chapéus que tem até aqui. Então, assim, às vezes, homem é um ser que não gosta muito de aplicar protetor solar e eles gostam muito de fazer atividades no sol. Então, eu falo, olha, existe blusa UV que você não... Né, Zizinho? É uma maneira de você usar, né? Vai correr no sol, mas vai com a blusa UV de manga comprida, né? Não quer passar o protetor solar porque ele fica melecado e você não gosta. Mas bota a blusa UV que já, pelo menos, alguma ajuda você faz. E isso também para as pessoas que trabalham no sol. Se você reparar, quando você vai na praia, quando tem os vendedores, né? Eles sempre estão todos protegidos porque, nossa, o sol castiga, né? No Rio, com esse calor também castiga muito. Castiga o Rio de Janeiro. Então, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Agora, o avanço, eu queria que a senhora também falasse um pouquinho do avanço dos próprios protetores solares, né? Porque a gente chega ali na farmácia e tem aquela imensidão ali de opção. Tem com cor, tem sem cor, tem com gel, em creme, enfim, os veículos ali, né? As formas. Como que a gente decide ali qual comprar, qual é o melhor para a sua pele, qual é a autoavaliação que a gente tem que fazer na hora de escolher o protetor? Então, todos, né? Assim, se você ver, tem a mesma marca, tem 30 protetores solares diferentes, né? Tem vários. E assim, o que vai mudar? O que vai mudar é principalmente o veículo. Então, é a sensação do protetor na pele e o visual do protetor na pele. Eu falo muito que protetor solar, principalmente para o rosto, é igual maquiagem. Tem a pessoa que gosta da base X, tem pessoa que gosta da base Y, as duas são super de marca, mas cada uma prefere uma coisa pela sensação e pela textura. Então, o protetor solar, você tem que... Se você não está usando, eu costumo dizer que você não gostou do protetor, porque ele está te incomodando de alguma maneira que você não está entendendo. Então, assim, você comprou aquele com protetor solar super caro, maravilhoso, só que se você não está usando é porque você não gostou da textura. Então, troca. Eu, por exemplo, no meu consultório, na minha prática do dia a dia, eu não recomendo tal protetor específico, porque eu acho muito complicado, porque é uma questão de textura e de gosto, né? A pessoa, às vezes, tem a pele igual a minha, mas eu prefiro essa textura e ela vai preferir aquela outra. Então, o que eu faço é recomendar sempre o FPS de acordo com o que é melhor para a pessoa. Se a pessoa tem uma mancha na pele e quer tratar a mancha, então você aumenta o FPS junto, né? Também acrescenta a cor, né? A cor protege da luz visível. Então, ajuda principalmente para as pessoas que têm mancha. Mas eu recomendo, faço as recomendações. Para paciente que tem a pele sensível, você tem que procurar lá o protetor, geralmente a cor, para a pele sensível. Paciente que tem a pele oleosa, tem que olhar lá as características para a pele oleosa. E dentro desses, a verdade é que tem que experimentar igual base para saber qual que se encaixa na sua preferência pessoal. Porque é gosto, existe umas coisas... Algum vai funcionar, né, doutora? Não tem desculpa, tem muita opção para... Tem muita opção. Tem gel, tem líquido, tem água, tem creme, tem gel creme. Então, tem muita opção. Você tem que achar o que se encaixa em você, aquela luvinha sua. É verdade. A gente está encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, fazendo esse alerta, né? A gente está aí com esse tempo aqui no Rio de Janeiro, literalmente fritando no sol, né? As pessoas têm que realmente ter um cuidado, uma atenção redobrada em relação ao sol. O nosso dia a dia já é muito quente, mas a gente está... Quando chega aí no verão, a gente tem essa incidência maior, né, doutora Luísa e doutor Daniel? Eu queria, então, que vocês fizessem essa despedida dando um alerta para a população, falando dos cuidados e, claro, identificando algum sintoma que existe tratamento, as opções de tratamento de vocês. Muito obrigada, já agradeço. Já vou agradecendo aqui a presença de vocês e esperando uma próxima conversa. Bom, então eu vou começar, porque o Daniel vai depois, porque a parte dele é mais complicada. Eu acho que o importante para o paciente é ele entender que o câncer de pele, apesar de ser a palavra câncer, né? É assusta pra caramba, mas ele é um dos cânceres que a gente cura mais facilmente, porque é via cirurgia, a parte cirúrgica, na maioria das vezes ela é resolutiva. Então, poucas vezes vai para o Daniel, graças a Deus. Então, assim, tenha medo da palavra câncer, mas lembra que o câncer de pele, ele é, ele tem cura, ele tem solução e é uma solução relativamente rápida e tranquila, né? Então, procura o dermatologista, mesmo com medo de receber o diagnóstico, porque muita gente fica com medo e acaba se perdendo no medo e não procurando para não ter o diagnóstico. E, assim, o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, que a gente tira menos pele, a gente não vai visitar o doutor Daniel, apesar de ser uma pessoa maravilhosa. E também, só fazendo um complemento, né, doutora, a gente falou aí o programa, a maior parte dele do câncer de pele, mas o sol, ele castiga a pele no geral. A pessoa pode não ter aí um câncer, mas a gente tem aí as rugas, né, que também faz parte do tratamento da senhora. Temos as rugas, enfim, tem outros aspectos que maltratam a pele, né? Tem outros aspectos que maltratam a pele. Geralmente, o fotodano, a pessoa vai ficar com ruga, vai ficar cheia de mancha, que não é câncer de pele, mas é cheia de mancha, aquelas manchinhas na mão são muito clássicas, né, e no pescoço. Mas é sempre um marcador de alta chance de câncer, porque quer dizer que teve alto dano do DNA. Então, fica aí a dica da doutora Luísa, mais um alerta. E, claro, procure o seu dermatologista de confiança. Doutor Daniel, agradeço também, mais uma vez, a sua participação. Até uma próxima e fica, então, aí o espaço para as suas considerações finais. Obrigado, então. Bom, a Luísa já falou bastante coisa que eu acho relevante. Acho que, talvez, o grande recado é que a gente, a oncologia, acompanha os tratamentos e a evolução disso. Para a gente é muito gratificante quando surge algum novo tratamento. Mas o que muda realmente, o que muda de fato, é a prevenção e o diagnóstico precoce. Então, essa nossa conversa é super importante por conta disso. O que eu tenho que fazer no dia a dia para reduzir as minhas chances de ter um câncer de pele? E quando eu tenho que suspeitar para ir no dermatologista? Acho que esses que são as principais mensais. Ou seja, ao baixo grau de suspeição, ou, poxa, achei estranha essa lesão, não espera para ver. Checa isso, vai no dermatologista para ele examinar, para ter tudo isso. E os cuidados no dia a dia também. É simples, mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil lembrar todo dia. A gente sempre fala, é igual esse físico. É simples, mas não é fácil. Então, a gente fala para os pacientes. Então, se lembre, esse cuidado do dia a dia é que faz a diferença a longo prazo. E, ao menor sinal de suspeição, claro, suspeitou de alguma coisa, o diagnóstico precoce também faz diferença. Faz muita diferença em oncologia. Para a gente é muito gratificante falar para os pacientes que eles não vão mais precisar de oncologista. Então, fica aí esse dado, essas considerações. Obrigado. Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Boa sorte aí com os pacientes de vocês, como vocês falaram, que sejam menos notícias, cada vez menos notícias, em relação ao diagnóstico de câncer. Muito obrigada mais uma vez. E também muito obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Continue acompanhando a programação da TV Alerja também pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerja, o canal do povo.